Olá meus lindos, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal Tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia como sempre Quem está chegando aí, deixe seu like, se inscreva no canal E vem fazer parte da minha família do soledade Bom gente, o vídeo hoje é curtinho, de boa noite Boa noite a todos os inscritos, muito obrigada pelo carinho, viu? Tamo junto aí, viu gente? E é pra dividir com vocês, gente, olha que delícia Depois de tanto tempo sem chover, acho que não vai dar pra ver, não? Ah, não dá pra ver, não Deixa eu virar a câmera pra ver, dá pra mostrar a chuva pra vocês Gente, não deu pra ver direito não, mas o barulhinho, o cheiro de chuva, gente Tanto tempo sem chover, tem só que agradecer a Deus, né? Que a gente tá precisando muito de chuva pra encher os rios, né? Limpar a nossa terra um pouquinho, cuidar das nossas plantas, né gente? Foi só pra dividir isso com vocês Não sei se na cidade de vocês aí já chegaram a chuva Ai, mas esse cheirinho de terra molhada é tudo de bom, gente Então bora lá ser feliz, correr atrás dos sonhos Foi só pra dividir mesmo essa alegria com vocês dessa chuva hoje Beijo, gente, fica com Deus Tchau 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 Tchau